E aí galera, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de Brawl Stars E hoje galera, chegou aí o novo modo de jogo, que é o Volley Brawl Pois é meus amigos, chegou aí o evento aqui do Volley Brawl Eu não joguei o desafio especial que teve aí, né, do Volley Brawl, o seguro troféu E também o Volley Brawl e o ladrões de troféus naquele desafio especial, né Eu não joguei aqui na conta principal E a gente vai jogar o Volley Brawl aqui pra vocês verem, olha só Olha o nome do mapa, Jornada nas Estrelas Isso lembra algo? Sim, lembra Star Wars galera Lembra Star Wars esse nome Marque pontos quando a bola cair no lado do adversário O primeiro time a marcar dois pontos vence Quanto maior o rally, ou é rally, sei lá Mais rápida a bola fica Então, no começo ela fica com delay, né Ela fica devagar e depois ela fica rápida a bola Pois então, vamos jogar aqui o Volley Brawl Mas primeiro, vai deixando o like, inscreva-se e ative o sininho das notificações Galera, então, vamos jogar aqui o Volley Brawl Aqui Ó, toque na bola, né Mantenha os adversários longe da bola para que ela caia e você pontue Cadê? Cadê? Aqui Esteja onde a bola te girar o chão para mandar Oh, meu Deus Espera Ah, velho, aquela Shelly Ah, não, foi o Barley, velho Foi o Barley Ó, eles atrapalham, viu Eles atrapalham Então, então, tome cuidado Espera aí Fica aí, Corvo Espera aí Ah, velho Por que eu gastei minha ult? Aê, nós marcamos, hein Nós marcamos Aí Achei bem justo o que o Barley fez no início Ganhamos A equipe azul marcou o fim de jogo Partida encerrada e o craque foi o Corvo aqui O Paciente 0 Ok Galera, eu já completei a missão do Volley Brawl De vencer 10 batalhas na Conta Experience Então, ó Se vocês querem ver como é que tá a conta Vamos lá Beleza, galera Nós estamos aqui na Conta Experience E já tem missão aqui da Rosa De vencer 3 batalhas E 3 batalhas em Pique Gema Que eu ainda não fiz Ainda tá incompleto Eu vou fazer depois Quando eu mandar esse vídeo aqui pra vocês Olha só Eu já terminei de fazer a missão do Volley Brawl Tá? Não tá o sinalzinho de fazer missão O que só dá aqui é fazer A missão da Rosa com a do Pique Gema E essas missões aqui são do Passe Porque, ó Se eu clicar aqui Eu tenho que comprar o Passe E ainda tô com 140 gemas Olha só 140 gemas Os pontos estelares, galera Eu não sei o que eu vou fazer com eles Eu não tenho utilidade pra usar eles aqui E olha que eu cheguei já 3 mil troféus Já cheguei hoje 3 mil troféus Eu tava fazendo a missão do Volley Brawl E já E já cheguei nos 3 mil troféus Eu já liberei o Boa aqui Já tá na classe 4 E já usei o Boa aqui Pra fazer a missão do seguro troféu Então, galera E já tenho 32 caixas, galera Olha só 32 caixas Essa conta, galera Vai ficar cheia de Brawler Tá? É... Essa conta Vai estar cheia de Brawler As próximas 10 gemas Que eu vou ganhar Vai estar aqui no patamar 44 Então, olha só Quando eu chegar Até aqui no patamar 62 Aqui, ó Até aqui, ó 20 gemas aqui Eu faço live de Brawl Stars Pra gente comprar o Brawl Pass ao vivo Beleza? Então Esse foi o vídeo Só espero que vocês tenham gostado Então Deixa o like Inscreva-se E ative o sininho Pra não perder nada Então Tchau, galera E até a próxima